Boca a buse, boca a busei O terrorista, o terrorista Boca a buse, boca a busei Gelosina, gelosina Propaganda nos jornais Propaganda na TV Tudo mentiras Parem de vocês Induzidos acreditar Nas fantagens que vivem Nesta farta É o quarto poder É o quarto poder O primeiro a se destruir De um corpo d'água A um valefoto Tudo se altera Para aprender mais O seu poder O seu poder Inestro furioso Quando se invader Na guerra De uma proposta de paz É o quarto poder É o quarto poder É o quarto poder O primeiro a se destruir É o quarto poder É o quarto poder É o quarto poder O primeiro a se destruir É o quarto poder Não vou mais brigar e convincirá Surgiu a perigo e não sou tão aliada Esse não é meu defeito Não vou mais brigar e convincirá Surgiu a perigo e não sou tão aliada E esse não é meu defeito E esse não é meu defeito A vida é o suficiente O nosso mais que puder O meu defeito é o suficiente O nosso mais que puder que nem viver Esse jogo se chama vida Esse jogo se chama vida O meu defeito é o suficiente E esse não é meu defeito O meu defeito é o suficiente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sou igual a você Você não é igual a mim Você não é igual a você Eu não sou igual a você Polícia na joelha cada vez eu vou no mar Polícia nas ruas para te punir Em vez de proteger, só querer te estoquei Polícia, bonde da ladrão, ladrão, infomizado Polícia e ladrão, como crime organizado Polícia, bonde da ladrão, hum, hum Polição, ladrão, quem pode mais? Polição, ladrão, quem pode mais? Polição, ladrão, são tão igual, são tão igual Polição, ladrão, quem pode mais? Polição, ladrão, são tão igual, são tão igual Regres do hospitalar, legres do desbordamentoar Regres do Brasil nacional, traque de Gersa e Morá Hoje eu acordei com vontade de gritar Hoje eu acordei com vontade de conquistar Hoje estou aqui para chamar sua atenção Hoje estou aqui para causa da revolução O povo está morrendo, sem atendimento O povo vai condenar, o homem quer ser desplorador O povo está morrendo, sem atendimento O povo vai condenar, o homem quer ser desplorador Negligência, 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 negligência Negligência, 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 negligência Nenhuma dor, não assim buraco Faz os planos entre o seu governo Me arruma irá continuar Essa é a verdade do Tua Acabou o caminho e a pipoca Vai ser fixa estar no fundo Reuniões saudáveis散adas Dez favor e espalho E a gente sempre pagando o valor Sem pensador, sem pensador Sem o valor, traz por nação Nosso dinheiro sendo roubado Através de impostos, muitas taxas Que nos dançaram sem nada mais E a gente sempre ficando pra trás Mas a fixa está no fundo Reúne os meus mandados, caçados Sem pensador, sem pensador Sem pensador, traz por nação Vocês lutam por Deus? Sofre por Deus, morre por Deus Mas não por Deus Onde ele está? Ah lá, ah lá! 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 O pão vale e vem com os ovos cantando Já sei lá, esqueci, o que é certo ou errado Eles falam Deus, a grande e eu tô Eles falam Deus, a grande e eu tô Quando eu te lembro de me criticar E eu te lembro de não concordar Eles falam Deus, a grande e eu tô 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 Hoje é o vento alto, o homem vai variar Para não chamar, perdemos, 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 perdemos Até o bar fechar Vai ver a cerveja onde ela está Talvez em outro bar, então vamos pra outro bar Hoje é o vento alto, o vento alto, o vento alto, o vento alto Vai rever a resposta, vamos aceitar Acabou a cerveja, nós vamos fechar Acabou a cerveja, vamos pro bar Então segundo, cadê a cerveja? Onde ela está? Talvez em outro bar, então vamos pra outro bar Então segundo, cadê a cerveja? Encontramos parâmetros, um tempo voa Ficamos até fechar, ficamos até fechar Então eu pergunto, cadê a cerveja? Onde ela está? Onde é o meu bar? Então vamos pra outro bar Onde é o meu bar? 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau